Olá, galera da TVG. Estamos aqui com o sargento da Polícia Militar de Guariba, sargento Ferraz. Sargento, qual é o novo procedimento que o morador de Guariba deve fazer ao acionar o 190? Muito bem. Eu agradeço o apoio da imprensa em estar divulgando esta parte para a população de Guariba. E houve alguma alteração, uma melhora tecnológica hoje. As pessoas, ao ligarem o 190, esse 190 não estará caindo aqui na cidade de Guariba. Esse 190 está caindo na cidade de Ribeirão Preto. Lá o policial militar estará atendendo ao seu chamado, ele vai registrar todo o fato e imediatamente será despachado para as viaturas via rede rádio, que a gente fala. O interessante, quando for ligar lá em Ribeirão, é um policial militar que estará atendendo, porém, ele vai necessitar de alguns itens básicos. E o principal é o endereço. O endereço, com o número, de preferência o bairro também. Antes, quando as pessoas ligavam aqui, devido à proximidade, que ela tinha até com outros policiais, eles falavam, fica próximo ao bar tal, próximo a uma praça tal, e o policial, por ele morar aqui, ele já sabia. Agora, hoje, o policial que está lá em Ribeirão Preto, ele pode talvez não conhecer Guariba, mas pelo endereço, joga-se no mapa, aí, obviamente, que vai sair o endereço, o local. É interessante, sim, as pessoas continuarem passando proximidades. Próxima igreja, próxima praça, próxima bar, mas o fator mais importante, realmente, é o endereço e o número. Sobre os novos procedimentos para se fazer um boletim de ocorrência. Isso, então, a Polícia Militar também, ela passou por algumas mudanças. A primeira é essa, do 190 não estar indo mais aqui em Guariba, estar indo agora para Ribeirão Preto. E antes, também, nós fazíamos o boletim de ocorrência no papel. Era comum as pessoas verem um policial militar com uma prancheta, qualificando as pessoas, colhendo alguns dados ali para estar colocando na ocorrência. A Polícia Militar informatizou, hoje, cada viatura tem um tablet, e, ao invés da prancheta, vocês vão ver o policial militar com um tablet na mão, e aquele tablet é ali que ele estará registrando a ocorrência. É um registro, que é um registro eletrônico, não se tem mais papel. O importante, após três dias do registro, há três ou cinco dias, a pessoa pode estar entrando no site da Polícia Militar, depois a gente vai estar mostrando para vocês como que funciona. A pessoa digita lá o token, vai ser passado um token para ela, que é o número do boletim de ocorrência eletrônico. Uma senha, ela vai e imprime quantas vezes ela quiser, e a hora que ela quiser imprimir esse boletim de ocorrência. Esse procedimento é só para Guariba ou já está valendo para a região também? Jabuticabal, Matão? Não, para todas as regiões. Vamos falar assim, de termos de Polícia Militar. Guariba está inserido em um contexto de Sertãozinho, Jabuticabal, depois Sertãozinho. Então, as cinco cidades que nos cercam aqui de Jabuticabal, seria Guariba, Monte Alto, Pradópolis, Taquarau e Jabuticabal, que pertencem a Sertãozinho, elas estão funcionando com o 190 diretamente em Ribeirão Preto. Agora, esse sistema informatizado do Policial Militar estar fazendo o boletim de ocorrência no tablet, aí já está em todo o estado. Sargento, em quais situações as pessoas devem se solicitar o 190? Muito bem, a Polícia Militar está aí para servir e proteger a todos. A gente costuma falar em qualquer situação, mas a gente pede que as pessoas utilizem o serviço da Polícia Militar para casos realmente referentes à segurança. Algum fato que acabou de acontecer ou alguma está acontecendo, a pessoa tem alguma característica de alguém que acabou de cometer algum crime, liga o 190 para que a Polícia Militar possa estar agindo com rapidez. Ou os acidentes de trânsito aí, que as pessoas acabam ligando o 190, eu bati o carro, tem alguém machucado, o que eu faço? O Policial Militar estará tanto orientando, quando tendo a possibilidade, eles também estarão encaminhando a viatura da Polícia Militar. Porém, é interessante frisar que existem algumas ocorrências que não é necessário a pessoa estar ligando o 190, não é necessário a Polícia Militar estar indo até o local. São algumas ocorrências que as pessoas podem estar fazendo diretamente pela internet, pelo site da Secretaria de Segurança Pública. Ela pode estar entrando lá, existe todo um hall de ocorrências, roubo, furto, perda de celular, perda de documentos, pessoas desaparecidas, mais algumas outras ocorrências, nós podemos mostrar para vocês logo mais. E essas ocorrências não há necessidade de ligar o 190. A pessoa abre o computador na sala da casa dela ou pelo smartphone, ela registra a ocorrência, assim que ela registrar, vai ter um tempo ali para que esse registro seja validado, por algum policial oficial competente para aquilo, depois ela imprime e toca o seu destino, apresenta uma seguradora ou sei lá qual o procedimento que ela estará fazendo. O importante é as pessoas ligarem o 190 para passar alguma denúncia, alguém que cometeu um crime, alguém que está traficando, algo desse tipo, o importante é passar características. Cor de pele, cor de camisa, se está vestido, com roupa clara, roupa escura, boné, cabelo, está de carro, bicicleta, cavalo. São todas as informações que o policial militar necessita para estar localizando a pessoa correta e estar tentando evitar um crime. Muito obrigada, sargento, pelas suas informações. A Dênia Batista para a TVG.